Tijimi, Tijimi... Tijimi, Tijimi... Jimmy, Jimmy... Na subir numa voreira bem veloz nas um corpo maduro cai por cima de nós É uma ataques selvagem num swing-pong tem cuidado que ele joga sem usar o can walls Jimmy, Jimmy... Oh, oh, oh... Dança mimo Oh, oh, oh... Não conheço brinquedo mais legal Tijimi, Jimmy... Mais um Tesouro da Brinquedos Hahaha